Hoje foi foda a conversa cedo né, trocamos uns pontos aí muito louco né, louco um modo de dizer muito bom né, demos uma passada lá por aquilo que já foi uma experiência aqui, já foi uma experiência aí né, perceber realmente que essa consciência aí não está no corpo né, o corpo faz parte e tal né, vamos colocar assim, mas o que foi mais louco foi, o que mais interessante foi a gente desvendando né, como que a coisa vai se enrolando no momento que nós estamos assim, perceber que tudo que vai surgindo, pensamento, uma reação, um julgamento da própria reação, o julgamento do pensamento anterior, tudo vai sendo visto como um pagote da própria estrutura né, o pagote dela sempre foi isso e ainda está aí né, para ser observado, é isso que tem né cara, vamos dizer, o medo ainda entra, mas não há mais medo do medo né, na verdade há aquela sensação característica do medo, rotulada de medo né, ela entra, então a mente diz que é medo, as coisas começam sendo, ser vista um pouco mais crua, vamos dizer assim né, então às vezes a gente tem uma sensação, mas a, ou imaginar a mente né, entra né, dando nome naquilo, de forma a perpetuar né, ontem essa percepção muito clara, à tarde eu estava deitado assistindo a série dos vikings né, e aquele mal estar familiar né, e de repente veio o estalo, como é fácil para se agarrar nesse mal estar né, se identificar com esse mal estar, ao invés de só ver essa sensação como uma sensação crua né, não né, a tendência da mente é se agarrar, ficar naquilo né, fazer, deixar, permitir que aquele mal estar vire, tome morada ali né, e não simplesmente observar e pum né, e ontem foi isso, ficou muito claro né, ficou claro naquele momento né, como a tendência de se agarrar né, há uma segurança né, se agarrar nesse mal estar né, então a observação ela vai fazendo esse papel, ela vai dissecando a estrutura né, então é percebido que a cada momento tem alguma coisa para observar né, há alguma coisa para se observar, há alguma coisa para ser revelada, se tiver atento há né, então chega, só que muitas vezes chega e a gente passa despercebido, porque muitas vezes estava ali no imaginal, no mundo imaginário, e agora não, agora está ficando consciência né, tudo isso né, e o que isso vai dar a gente não sabe, mas no momento tem isso né cara, uma atenção a tudo né, coisas muito simples assim né, você vai vendo né, você vai vendo a experiência, vamos dizer assim, do momento, de momento, a cada momento, assim muito crua, você vê a mente rotular tudo, mas também esse ver a mente rotular também é observar né, então não tem mais aquela cobrança de eu não deveria estar fazendo isso, ou eu deveria fazer desse jeito né, e isso também é visto como sendo da estrutura né, essa é a continuidade da coisa né, pode ser isso aí que os caras falam que acabou a divisão né, vamos dizer assim, está sendo visto só uma coisa contínua, um fluxo contínuo né, de emoção, de sensações, de pensamentos e tudo né, só uma coisa contínua né, não tem nada né, não tem nada além disso. E aí E aí